Já tem no beat, tão jovem Ai que saudade que eu tô, dessa maluca É que hoje tem baile e ela vai vir jogando a bunda E no finalzinho de tudo, é certo que ela Quer sentar pros cara, quer falar o pós-posa Quando eu mandar desce devagar, tá lá na O Marcos que vai estar do cara, tá lá na LC, DG, seu dono espião Boa trabalho Desce, desce Desce Marcos que vai departamento da pomba Sinto é expert na D FAFU, da na favela Lugatel, seu ióio Usar eu nascar, rã neném, cê tá o pós-posa Os menino consta em serenade, meu bem natal cê tá cantando no meu palco, jaco Mas cê fala que amo, cê tá puto Reboçando no partido do mar, que seu pulo balança dança, 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 dança Gostosa, nesse seu chame já tô legal pra te cortar Quando eu mando a D.S. na pal Gostosa, nesse seu chame já tô legal pra te cortar Na B.S. pedra aqui no pão Jogo na cama, cê fala que amo, já tá puto Devozando, pra te roubar que cê é pro balanço Atrasa, atrasa, atrasa Gostosa, nesse seu chame já tô legal pra te cortar Quando eu mando a D.S. na pal Gostosa, não tem mano a dance de maga, malandra Marcos, sim, vai de bagulho na pomba Sempre é expérdida, eu quero ficar na favela no Gatéu Ai, que saudade que eu tô, dessa maluca É que hoje tem baile e ela vai vir jogando a bunda E no finalzinho de tudo, é certo que ela Quer sentar com os caras, quer falar com o P.S. pós-posa Quando eu mando a D.S. devagar Galana, Marcos, sim, vai de bagulho na pomba LC, D.S. se é um monstro Boa trabalho Gostosa, gostosa Quando eu mando a D.S. devagar Malandra Matos, sim, vai de bagulho na pomba Sempre é expérdida Tá na favela, logo até o sol Gostosa, na facarra, neném, cê tá Os menino, moço e serenade Meu bem, cê tá com saudade do meu pau Me joga na cama, cê fala que amo, cê tá puto Me mostrando, me diz o marco, seu pulo balança Dança, 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 dança Gostosa, nesse seu chame já tô legal pra te cortar Quando eu mando a D.S. devagar Gostosa Gostosa Nesse seu chame já tô legal pra te cortar Na B.S. pegando no pão Jogo até com a cê fala que amo, cê tá puto Me mostrando, me diz o marco, seu pulo balança Dança, dança, dança Gostosa Nesse seu chame já tô legal pra te cortar Quando eu mando a D.S. devagar Gostosa Quem manda desce devagar Malandra Matos, sim, vai de bagulho na pomba Sempre é expérdida Eu quero ficar na favela No hotel só Gostosa Pobre Pobre